e aí eu vou achar no fundo tá bom ele é um gênio vai comer de novo eu tenho última ela de um aqui nossa gente de faca ela de um é o aladim de ainda é só lá no fundo tá recarregando esse cara tá de faca mano simula o caminhão deixa eu ser até o brain mas o 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